E eu falo neste momento com a Juliana Matos, enfermeira coordenadora da atenção primária do município. Juliana, inicialmente queria falar contigo sobre esse processo de vacinação aqui na cidade. A população tem comentado bastante sobre a lentidão desse processo, né? Como é que vocês estão fazendo sobre essa busca das doses e a distribuição dessas doses para a população de Coromandel? Bom, boa tarde. Primeiramente a gente precisa deixar claro que a vacinação no município não está lenta. Nós estamos seguindo todos os critérios que estão sendo passados pela gerência regional. E a gente só está autorizado a passar para próximas fases quando a gente atinge um limiar de 90% de vacinação desses grupos. Então se a gente não vacinar a grande maioria de cada grupo, eu não posso então passar para os próximos grupos prioritários. Então a gente pede paciência para a população. A campanha de vacinação está sendo organizada com todo carinho, de toda forma mais humanizada possível, de forma transparente, para que a gente consiga mesmo desenvolver um bom trabalho e vacinar a nossa população, que é o grande intuito dessa gestão. Juliana, e anteriormente sobre esse grupo que não estava conseguindo atingir esses 90% para avançar para as próximas etapas, era o grupo de comorbidades. Como que vocês fizeram para conseguir agora avançar e começar a vacinar por faixa etária? Na verdade, no início dessa semana agora, a gente conseguiu já atingir esse percentual que a gente precisava. Então na sexta-feira a gente inicia a nossa vacinação dos grupos de 55 a 59 anos, sem comorbidades, aqui na nossa cidade. A vacina vai acontecer nas unidades da zona urbana, no período de 8 às 13 horas, por faixa etária. Então às 8 da manhã nós vamos vacinar as pessoas de 59 anos, às 9 o pessoal de 58, às 10 o pessoal de 57, às 11 horas o pessoal de 56 e ao meio-dia as pessoas de 55 anos. A gente pede encarecidamente que não vão as unidades a não ser no seu horário estipulado, para que evite aglomerações. Aqueles que forem comparecer para vacinar, levar cartão de vacina, levar o cartão do SUS e ir também de máscaras. A gente encontra ainda algumas pessoas que procuram as unidades sem máscara. Então vamos manter o distanciamento, vamos utilizar as máscaras para a gente conseguir vacinar as pessoas sem comprometimento da sua segurança. Juliana, e só lembrando para o pessoal de casa, que a necessidade neste momento não precisa de ir de drive-thru. Pode ir o pessoal a pé, cada um no seu horário, claro, evitando aglomeração. Exatamente, não necessariamente precisa ser, as pessoas precisam estar no carro não, tá? Então vocês vão observar como que está a dinâmica da unidade de saúde de vocês. Então, cheguem, se interem junto à recepção de como que está acontecendo. Tem unidades que são drive-thru, tem unidades que vão ser dentro da própria unidade. Mas a gente pede que vocês cheguem, se interem da situação, como que está ocorrendo lá. E organizem-se então nas filas para que a gente faça a vacinação. Juliana, e o pessoal da zona rural de Coromandel, que está nesse grupo prioritário, como que vai fazer para receber sua dose da vacina? Não é necessário as pessoas se deslocarem para a cidade nesse momento para fazer a vacinação. Aqueles que aqui já estiverem, podem se encaminhar a qualquer unidade de saúde para vacinar. Aqueles que estiverem na zona rural, na próxima semana já será enviado doses para vocês na zona rural para ser realizada então nos distritos onde possua então uma unidade de saúde. E além dessa vacinação de sexta-feira, para esse grupo prioritário também, também amanhã, quarta-feira, as lactantes aqui de Coromandel também receberão a sua dose de vacina contra a Covid-19. Juliana, como é que essas lactantes que amamentam bebês até de seis meses podem fazer para receber sua dose da vacina? Olha, foi uma grande, eu acho que é uma grande vitória para as mães. A gente precisa, enquanto mãe, já falo isso também, a gente precisa pensar não só na nossa saúde, mas como dos nossos filhos. Até agora de manhã não havia nenhuma notícia sobre as doses que iriam chegar para o município. A gente entende que tem várias pessoas ansiosas por essa vacinação, como realmente é, mas a gente precisa mesmo esperar as doses chegarem. Então, por volta de umas 11 horas da manhã, foi nos informado que, além, já está liberado pelo Estado, mas as doses chegariam para o município de Coromandel. Então, nós vamos realizar essas doses amanhã, já vamos adiantar essa vacinação, no período das 16 às 19 horas, na Unidade de Saúde Mangabeiras. As mães devem levar cartão de vacina, cartão do SUS e certidão de nascimento dos filhos. Serão vacinadas aquelas mães cujos bebês possuam até seis meses de vida. Nesse primeiro momento, nós vamos vacinar esse público e, ao desenrolar da campanha, a gente vai avançando aí nessa idade. Mães, aquelas que comparecerem para vacinação, é muito importante que vocês mantenham o distanciamento, utilizem máscaras e aguardem para a sua vacina. Às vezes, todo mundo fica na sua ansiedade pela vacinação, mas vamos respeitar os horários, vamos respeitar as filas, vamos respeitar as máscaras, o uso de máscaras, para a gente conseguir vacinar todo mundo. E essa vacinação das lactantes de amanhã, na Unidade Mangabeiras, precisa fazer algum agendamento, Juliana? Nós já estamos com uma lista, tá? Do grupo, né, da organização aí que teve aqui no município, do grupo das mães lactantes. Aquelas que não fizerem parte do grupo, podem procurar na unidade, com essa documentação que eu já disse, para que a gente faça a vacinação. E além desse grupo prioritário que está sendo vacinado essa semana, e também das lactantes, Juliana, a vacinação continua para os profissionais de educação durante toda essa semana. Além dos profissionais de educação, também outros profissionais da saúde que ainda não foram vacinados. Fala para a gente um pouquinho sobre essa continuação da campanha. Bom, estamos vacinando também os profissionais de educação. Como as vacinas são específicas para cada grupo, nós estamos vacinando de acordo com a disponibilidade de doses também. Então, todos os grupos que vocês ouvirem vão ser de acordo com a disponibilidade de doses que chega para nós. Hoje, aqui na unidade de saúde Piteiras, nós estamos vacinando agora, no período da tarde, alguns profissionais de educação de algumas escolas. Amanhã de manhã, na Casa da Cultura, também será feito de outras equipes da educação. E aqueles que ainda não foram convocados, podem aguardar. Hoje a gente pede mais um pouquinho de paciência, que no máximo na próxima semana, no início da outra, a gente consegue vacinar todo mundo. Mas a gente precisa que vocês tenham um pouquinho de paciência também, porque depende dessas doses chegarem para nós. Alguns até me perguntam, Clarice, por que a escola tal foi e a outra não foi? Vocês estão escolhendo? Não, nós estamos observando, nós estamos tentando, na verdade, uma logística, pegar o máximo de pessoas de uma escola com a quantidade de doses que a gente tenha. Para não correr o risco de eu ter que pegar uma escola e dividir uma turma num período e uma turma no outro. Então, a gente pede essa compreensão, a gente está agilizando essa vacinação e a nossa vontade mesmo é quanto antes todo mundo se vacine.